Música Vários bairros de Limeira ficaram sem água na manhã e tarde desta terça-feira Reclamações de ouvintes chegaram aos programas da educadora Queixas como da aposentada Fátima Lombardi Que está há dois dias sem uma gota de água nas torneiras Ela mora no bairro Palmeiras Começou a faltar ontem, eu liguei na BRK Eles me informaram que por volta das 23h30 Voltaria, realmente 23h20 Voltou a água, encheu os depósitos E até hoje às 10h da manhã tinha água Depois das 10h acabou a água Liguei na BRK, tenho aqui o protocolo Eles me falaram que o reservatório que vê essa área aqui Faltou energia e ia regularizar só amanhã, dia 30h a 1h da manhã A BRK ambiental confirmou a falta de abastecimento em pelo menos 12 bairros Mas também foram encontrados problemas nas imediações A explicação dada por nota pela concessionária É que ocorreram oscilações no fornecimento de energia elétrica por parte da Electro O que ocasionou queda no nível dos reservatórios de água e problemas no fornecimento No bairro Palmeiras existe ainda um problema maior a ser resolvido De acordo com a BRK, além da oscilação do fornecimento de energia O Jardim das Palmeiras é abastecido pela Estação Elevatória de Água Limeirense E está com baixo nível de reservação Dona de uma academia fala sobre o assunto A média de alunos de ontem para hoje caiu bastante Devido a falta de água Porque com esse calor como é que vai treinar sem água? Passa mal? A boca até colava sem água E hoje eu achei que tinha melhorado e está do mesmo jeito Não tem água para nada Na região inteira? Na região inteira aqui do Guimarães, Vitória e Lucato Os relatos são de outros bairros Como o Parque Nossa Senhora das Dores Abílio Pedro Belinho Meto Jardim Lagoa Nova Parque Residencial Aeroporto Parque Santo Alália Jardim Ernesto Quil Jardim Residencial Vitória e Lucato Palmeiras Parque São Bento E Parque Monsenhor Rossi Além de as emediações da cidade Música